Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal assim como os cantinhos as paredes merece um novo olhar quando o assunto é uma bela decoração veja só essa seleção de ideias de cantinhos com painéis de madeira que irão transformar todo o seu ambiente inspiração com certeza para você replicar e 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se você já gostou das sugestões, não esqueça de deixar seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Espero você no próximo vídeo para compartilhar mais ideias. Então, se espero lá. Com todos com Deus e tchau.